Fala pessoal, bom dia. Queria dar uma dica pra vocês aí que utiliza um teclado ou um mouse sem fio e não entende por que sua internet cai muito, fica fraca, etc. Eu queria mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Teste Wi-Fi, né? Pá, vamos lá. A gente vai fazer um teste aqui, muita gente não entende esse tipo de curiosidade. Pra quem não sabe, hoje os roteadores de internet, vou mostrar o que eu utilizo aqui. Desculpem a bagunça. Ele trabalha com duas frequências de 2.4 GHz e 5 GHz. E muita gente não sabe por que utilizar o de 5 GHz, por que ele dá uma melhora na conexão. Pois vamos lá. Iniciar teste. Pra vocês verem uma curiosidade aqui, o mouse sendo utilizado. Operadora, eu utilizo a vivo. 100 MB. Obviamente, muita gente sabe que no cabo ele acaba funcionando muito melhor. Mas eu vou tentar dar um panorama pra vocês aqui, que vocês devem tomar muito cuidado. Eu acho que vocês percebem que eu vou mexendo no mouse e a velocidade vai caindo progressivamente, né? Pois bem. Ó, vou parar. Velocidade subindo. Tá subindo. Viram? Vou mostrar pra vocês um erro que muita gente não entende. Às vezes cai a internet e não sabe por que. Eu tenho os notebooks aqui, mas eu também tenho o adaptador. O adaptador do teclado e mouse e ao lado uma USB 2.4 GHz. O que que acontece, pessoal? Vou virar um pouquinho aqui. Que acaba dando conflito pra quem utiliza esse dispositivo. A mesma frequência de 2.4 GHz. Então se você tem a opção de utilizar 5 GHz seu Wi-Fi. Utiliza ele. Porque em alguns momentos eles entram em conflito sinal. E essa pecinha acaba derrubando um pouco da velocidade. Ou até mesmo caindo 100% da conexão devido a essa mistura de frequência. Um outro dispositivo que também trabalha dessa forma é o Wi-Fi. A gente vê aqui uma piora no teste. Agora eu vou tentar clicar aqui, ó. Refazer teste. Ele vai começar. Eu vou tirar isso daqui, ó. Essa pecinha. Tirei ela. Na verdade até caiu a velocidade. Mas era pra dar uma velocidade muito maior aí. Ela cai devido a essa frequência aqui. Mas enfim. Era uma dica que eu queria dar pra vocês aqui. Tomem muito cuidado aí. Às vezes a internet tá caindo. Vocês não conseguem entender por que. É devido a essa mistura de frequências aí. 2.4 GHz. Ah, agora sim, ó. Ó. Foi pra 50. Eu falei besteira. Confundi download com upload. Olha só a diferença. Caiu de 28 pra 50. 50% da velocidade. Então tudo devido a essa mistura de sinais aqui. Infelizmente o que eu tive que fazer. Pegar meu roteador. Vocês vêem que eu tenho cabo de rede muito grande aqui. Dependendo do tipo de trabalho que eu vou fazer. Eu preciso usar esse cabo aqui. Porque a internet cai. Então é isso aí pessoal. Espero ter ajudado vocês aqui. Que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre as frequências. Se você tem a opção no seu roteador. Utiliza 5 GHz. Pra não acontecer o que tá acontecendo. No caso. De você ter um telefone sem fio perto. Da mesma frequência. Ou um mouse e teclado. Porque acaba derrubando o sinal do seu Wi-Fi. Tá bom? Espero ter ajudado com essa dica. E um bom dia a todos. E um bom dia. Um bom dia. E um bom dia. Obrigado.